Ele tem um plano de salvação para você e para a sua família, porque Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai até Deus a não ser por mim. A sua parte Ele já fez, Deus Ele já fez a sua parte, a escolha para onde você quer ir, está nas suas mãos, porque o ser humano tem um livre arbítrio. E só existe um caminho que leva até Deus, um caminho que nos garanta a vida eterna, um caminho que nos dá paz, um caminho que nos dá alegria, um caminho que verdadeiramente preenche o vazio do ser humano, é Jesus Cristo. Tem muitas pessoas infelizmente que tentam preencher o vazio da sua alma com as coisas mudando, e o mundo é passageiro, o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Jesus é o príncipe da paz, é a luz do mundo, e aquele que está em Jesus jamais permanece em treva. Ele tem um plano de salvação para você e para a sua família, mas para isso a escolha está nas suas mãos. Que Deus abençoe a todos, fique com essa palavra em nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo está voltando, bem-aventurados são aqueles que lêem, os que ouvem e os que guardam as palavras do livro desta profecia, porque o tempo está próximo. O irmão Zacarias vai louvar o nome do Senhor Jesus, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. O irmão Zacarias vai louvar o nome do Senhor Jesus Cristo. O irmão Zacarias vai louvar o nome do Senhor Jesus Cristo. O irmão Zacarias vai louvar o nome do Senhor Jesus Cristo.